Olá família, tem uma buzina ali fora que tá um barulhão, tá ouvindo né gente, mas tem que gravar né, enfim Mais um exercério do Artuzinho, sete meses e ficamos na dúvida do que fazer, mas aí o tema vem a calhar o que? Aqui é o Natal, então vamos fazer o mesverçário desse mês, que é de Natal, vamos fazer o tema Natal Então vamos ver o que a gente vai comprar, vocês sabem que a gente não planeja nada, a gente vai olhando, vai pegando e no final fica tudo lindo né Vou arrancar tudo da árvore e botar na mesa O povo tá vendendo as buzinas, tá um buzinaço ali fora, mas vamos procurar as coisas do mesverçário né Já achei aqui as forminhas pra colocar o brigadeiro e o beijinho Esse mês vai ser o tradicional, não vai ser de copinho Vocês viram que eu comprei a lata da moça festa, lá na Tacadão Então vai ser desse aqui, eu vou procurar agora as bolas Vou ver o que é que tem mais aqui, painel, alguma coisa assim Vou ver o que é que tem Família, já compramos aqui, nós achamos muita coisa assim no tema de Natal, porque ela já vendeu quase tudo né, porque já tá perto do Natal Enfim, já peguei algumas coisas aqui, ela deu um desconto pra gente aqui na Vida Embalagens Que fica aqui com a maçaria, ela vai dizer o endereço pra vocês E ela vai me dar um presente, que é um bolo do Youtube Quando a gente comemora 100 mil inscritos, já pensou a gente fazer a comemoração, já tem um bolo Bolo fake, olha ela aqui ó Oi Olha ela aqui a dona Qual é o endereço daqui da É loja Vida Embalagens e Festa A gente fica aqui no fundo da Casa do Requeijão Ao lado da Casa de Fardamento Escolar Brasil Transfer Perto do Colégio Polo e Valente Chega aqui e pode procurar Suede Tá vendo? Vem pra vida Tá vendo? Ainda fez a manchar ainda, tá vendo? Que chique Então é isso, que chega em casa eu mostro tudo pra vocês E eu mostro meu bolo também, pra vocês ficarem curiosos Família, a gente veio aqui no Shopping de Camaçari, no Bolaevar, né? E eu tenho um relato pra fazer pra vocês O Arthurzinho tava andando com... foi aonde mesmo que a gente tava? Lá na... comprando as coisas na Bomboniere Foi, a gente tava na Bomboniere lá, comprando os negócios lá, as coisas dele E a mãe foi chamar Vem papá, vem Arthurzinho pro colo dela Quem disse, Arthurzinho virou assim, ficou comigo A primeira vez que ele recusou a mãe pra ficar comigo Ah, moleque Ele fica muito tempo com o Torre Pra mamãe fazer comida, fazer as coisas E agora me abandonou Eu disse a Torre que eu não vou fazer mais nada aí de casa Vou ficar só com ele, pra ele não querer só ele Família, a gente veio aqui atrás de um bode pra Arthurzinho de Natal Mas não encontrou, né? Aqui é a Reina, né, Jack? É a Reina Mas a gente vai ver se acha ali na Riachuelo Porque a gente viu em algum lugar Acho que foi na Americana que a gente viu também A gente vai passar lá pra ver se a gente acha o bode, né, Jack? Pra fazer o tema do mês-versário dele, que vai ser de Natal, né? Então a gente tem que achar alguma roupinha de Natal pra ele e um gorro Né, mãe? Então é isso, família Então vamos em busca do bode Gente, o papai acabou de ganhar de Natal aqui no Papai Noel Olha, tá vendo? Ganhou um presente Gente, aqui é o Papai Noel, olha só Eu tô aqui no Boulevard Vem pra cá vocês também, vem Você que é de Camaçari Região Vem aqui no Boulevard de Camaçari no Shopping Tire foto com o Papai Noel aqui, ó Tá vendo ele aqui? E outra, a barba dele não é falsa não É de verdade, é o Papai Noel legítimo, viu? Valeu, gente Família, passamos aqui na Le Biscuit aqui no Shopping A gente não sabia, inaugurou um Le Biscuit aqui Aí eu já peguei o gorro Peguei um negócio aqui pra colocar bolo Não tô com coisa pra colocar bolo, olha que legal Acho que ali em casa eu mostro tudo pra vocês, olha que legal Eu mostro tudo pra vocês Vou ver o que tem aqui Vou comprar meu milkshake, né? Meu Biscuit, nunca mais eu tomei E olha o tanto de gente que tá no Shopping Pra quem? Porque a maçaria tá bem lotada Porque aqui sempre é vazia, né? E agora também tô cobrando até estacionamento Que não cobrava, né? Agora mudou tudo Tá tudo mudando Olha que encontramos de novo aqui no Shopping Cleide E o esposo dela, de novo Dessa vez foi eu que vi ela de longe Fala, Cleide, ali Aí eu vim falar com ela Tô na Americanas Tô procurando, gente, a roupinha de Papai Noel Pra poder fazer o meu aniversário dele Como eu já disse pra vocês Aí aqui tem, né? Pra olhar, ele se acha de nove a doze meses Apesar que eu acho que vai ficar apertado Mas só pra fazer no canal mesmo A festinha dele de sete meses Dá pra usar, né? Família, já cheguei Vou mostrar todas as coisinhas que compramos Não foram muitas coisas Porque só tinha uma loja que a gente compra Só tinha uma loja aberta Que foi lá a Vida Embalagens Que vocês viram E eu vou mostrar pra vocês As coisinhas que compramos E o bolo que ela deu pra gente Do YouTube Bem legal O bolo fake Foi umas coisinhas bem fofas, gente Que a gente achou de Natal Mas provavelmente Se a gente comprar mais alguma coisa Antes do meu aniversário dele Eu mostro pra vocês, tá bom? No dia que eu for fazer a arrumação Do meu aniversário Aí se tiver mais alguma coisa Eu acabo mostrando pra vocês Vou virar aqui Vou mostrar E vou pegar o bolo Que vocês verem Que fofo Ó gente, a gente comprou Esse Papai Noel aqui Pra colocar na parede Que ele fica Depende da posição Ah não, esse é Depende da posição Ele fica assim, ó Tipo saindo da Da 3D Isso, 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 isso Oi E aqui Esse Papai Noel aqui Vem por causa de coisa Papai Noel Vem esse aqui Bonequinho de neve Que coloca em cima da mesa Vocês vão ver Como vai ficar bem fofinho Arrumado As forminhas pro brigadeiro E pro beijinho De Papai Noel Tá vendo? Fofinho Do tema de Natal mesmo Compramos esse Essa árvore de Natal aqui O número 7 A gente comprou do pequeno mesmo Que a gente achou bonito Mas passado a gente comprou O 6 Grande E aí acabou que veio O pequeno E a gente gostou Bexiga A gente comprou verde Esse pano aqui Que a gente comprou Dois metros Pra poder forrar a mesa Esse topo de bolo Esse Coisa de bolo aqui É topo de bolo Que fala? A gente comprou lá Na Le Biscuit Tem uma de Natal E serve pros outros Mesmo vestiário Porque ele é liso Branco, tá vendo? Aí dá pra gente colocar Os outros bolos Que a gente sempre improvisava Aqui um Os gorrinhos Que é isso? Que é isso, menino? Você tá gritando aí, cara? Você tá gritando? Ei Você tá fazendo zoada aí, é? Você quer falar, é? Hein? Coisa linda Coisa linda da mamãe Dá um beijo pra mamãe Então Continuando aqui E aí, gente A gente comprou Três gorros O de Artuzinho Eu mesmo vou Costurar aqui Pra diminuir E compramos Essa roupinha Lá nas americanas Eu não sei se vai Ficar apertada nele Enfim A gente comprou Porque Pra É, dá o tema Então ele vai usar Essa daqui No meu vestiário E também vai usar A do Maria Fofinha, né? Que é Do Ateliê Maria Fofinha Que é de sete meses E agora eu vou mostrar Eu mostrei tudo aqui Pra vocês Foi pouca coisa, gente A gente vai ver Vai improvisar aqui O que é que a gente vai fazer E vamos agora mostrar o bolo Olha o bolo, gente Vou botar aqui em cima Pra vocês verem Olha que legal Tem um fone de ouvido Tá vendo o símbolo do YouTube O nome Tá embaladinho Ó, tem um curtir aqui Aproveita e deixa o seu like aí nesse vídeo Tá vendo que legal Então assim Provavelmente a gente vai usar ele Ou quando fizer 50 mil inscritos A gente vai comemorar Ou quando fizer 100 Vamos ajudar aí Vamos inscrever todo mundo Olha que lindo Eu amei Muito obrigada Eu amei mesmo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Meu bolo do YouTube Então espero que vocês tenham gostado Um grande beijo pra vocês Comenta aqui embaixo Se tem alguma ideia pra gente fazer A gente vai colocar A gente vai dar um jeito aqui Vai ficar bem legal E se a gente precisar Comprar mais alguma coisa Como a gente já disse Eu vou mostrar pra vocês depois Comenta esse vídeo aqui O que vocês acharam O que vocês acharam do tema Compartilha Se inscreve todo mundo Pra gente chegar logo Quem sabe 50 mil inscritos, né Vamos sonhar alto Então Muito obrigada pelo carinho Beijo, beijo Tchau, tchau Bom dia, óculos Bom dia Bom dia Olha lá o óculos lá Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia Ah, você é de óculos, mãe Rau, rau, rau Oh, cachorrinho Rau, rau, rau Rau, rau, rau O meu cachorrinho Oi, mãe, o cachorrinho Você quer pegar? Hein? Eu vou beijar você Eu vou beijar você Eu vou beijar Eu vou beijar Eu vou beijar você Eu vou beijar você Aqui, aqui Aqui Oi Dá um beijo na mamãe Dá um beijo na mamãe Dá um beijo Um beijo Ai, que beijo gostoso Eu vou beijar você Eu vou beijar você